E aí tem uma pergunta até do Kawa aqui no nosso chat você acha que o filme acerta na questão da representatividade? Dificilmente Eu acho que até Mas tem atores negros no elenco isso é interessante Tem, tem, porém todos os relacionamentos dentro do filme são cis hétero e eu acho que o filme não toma muitas liberdades até pra buscar isso eu vou falar que em preparação pra assistir esse filme, eu assisti uma outra série chamada Vox Máquina que tá disponível em duas temporadas na Prime Video que é justamente sobre um grupo de dubladores, né de atores, que senta pra streamar ali a sessão de RPG deles pra quem tá no Twitch há algum tempo provavelmente vocês já ouviram falar do canal Critical Role, que é um dos canais de maior audiência do Twitch e o Critical Role é exatamente isso você tem pessoas jogando RPG e participando desse experimento social que eventualmente ele foi transformado em uma série animada muito boa e que realmente dá mais luz nessa na questão da representatividade onde você tem personagens héteros homo bis e pan e eu acho que por ser uma série eu não gosto de fazer essa associação mas porque é uma série com uma audiência adulta ela tem mais facilidade pra fazer isso infelizmente o Dungeons & Dragons Honra entre Ladrões como ele é um produto voltado pra família ele acaba se segurando um pouco nesse espectro